Música Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard e você está no canal TeamCulto, galera, estamos aqui na nossa aclamada série The Sims 4 Galera, vocês podem ver ali embaixo, ali na cara do Zé, que o Zé está um pouco diferente Eu perdi o meu jogo, perdi o save, tive que criar de novo o Zé Então o nome desse aqui é Zé Lichoso 2.0 Ele é um pouco diferente do que a gente estava, né? Tem a barriguinha de chope, o cara está um pouco mais deformada E essa boina que eu não coloquei nele, esse boné Mas esse é o nosso novo Zé, entendeu? A gente vai ter que fazer tudo de novo Na verdade, eu vou inclusive já entrar no emprego com ele aqui Como é que joga isso aqui mesmo? Procurar emprego Larga esse livro, capeta Mugou meu jogo, ó, o cima ficou preto o negócio aqui, ó Que se dane, mano, procura logo emprego desgraçado Beleza, político, negócios, eu não lembro na qual que ele estava, isso é um problema Eu acho que ele estava no guru de tecnologia Então vamos nessa Beleza, eu já vou torrar um dinheirinho aqui Comprando as coisas que a gente tinha A gente tinha uma geladeira boa Boa Caramba, as DLCs adicionaram essas daqui, mano 1.500, aqui eu tenho essa aqui Eita, é a mais baratinha É o fogão que não deu pra comprar A gente vende isso aqui junto com a TV Com esse sofá aqui Ninguém precisa de TV, né? Ixi, na última vez eu acho que eu coloquei a TV aqui Putz, eu não lembro o que eu fiz, hein? Ah, vou vender essa cama aqui que não usa pra nada Essa aqui também? Aí ele dorme no chão, Richard, parabéns Não, eu sou um gênio da matemática invertida Beleza, tá bom assim Vamos lá, Zé Primeira coisa, a gente vai mexer nessas luzes aqui Luzes automáticas Entendeu? Pra elas acenderem só quando eu estiver no cômodo Por que que ele pegou essa bosta desse livro? Pô, Zé, esse computadorzinho tá bom pra você, mano Ó Essa tela com a tarja preta lixosa Galera, eu não sei se o vídeo está com um quadrado cortado Igual o Resident Evil Revelations 2 que eu tô fazendo Eu não sei se tá assim, tá? Foi um erro na gravação aquilo E eu não sei se esse erro persiste Se persistir eu vou ter que, né? Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Não, pera um pouquinho Para de jogar aí, Zé Cumprimentar vizinha nova Cumprimenta só ela Aí Estão conversando entre eles ali Agora corta a conversa e vai pra dentro jogar Porque você é desses Você deixa os caras falando sozinho Faz um almoço aí, vai Macarrão com queijo Não, a gente já fez tanto macarrão com queijo Vamos fazer um sanduíche, vai Faz um sanduichinho aí Normal, graças a Deus Esse Zé aqui sabe cozinhar, mano Dá pra se exercitar com essa TV É que dá, exercitar-se Vídeo de ginástica intensa Você vai ficar monstro Ó, essa TV é top Boa, Zé Perfeito Vamos, 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 vamos Isso Agora eu não sei que exercício é esse aqui Que tá passando aqui, mas beleza Eita, pega Acabou Nossa, eu fiquei bugado por um tempo agora Vamos pegar aquela mais estilosa Vou pegar uma esteira pra ele O problema é que ele não pode mais fazer isso Porque ele já acabou de sair de um exercício O que que você tá fazendo, Zé? Barulho de mídia e ele tá sentado Mano Ué, é, socializar esse bate-papo com Summer Holiday Que é aquela menina lá Vai Para de gritar, otário Uh Uh Ai Salsicha com feijão, vai Vamos Não vamos pular direto pra um bolo Que eu não tô afim de estragar essa casa ainda Ó, tá onde essa pança, véi Pô, esse aqui ficou bom, mano Parece mais uma feijoada do que uma salsicha com feijão, né Ó lá, pode ver Parece uma feijoada com bife de bistec Bife de bistec Beleza, né Eu vou ficar quieto Olha, mano Qualidade normal Esse aqui sabe cozinhar O problema é que ele fez muita comida Vai ter que guardar Só precisa ganhar bem agora Nem um Zé perfeito, né Vamos colocar dessa forma Vai dormir, desgraçado